Uma nova casa para a Apple apresentar as suas novidades. E muitas novidades numa tarde especial que marcou o lançamento do iPhone do décimo aniversário. O tão revolucionário e arriscado iPhone X. Fala pessoal, eu sou Eduardo Moreira e esta é mais uma edição do Target HD News. Nesse vídeo nós vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu no evento de hoje à tarde que anunciou os novos iPhones, tanto o iPhone 8 quanto o iPhone 8 Plus e o revolucionário e, como eu disse, arriscado iPhone X. O evento aconteceu no Apple Park, o primeiro evento do Apple Park, mas no Steve Jobs Theater, que é a nova casa de apresentações da Apple para os seus produtos. Tim Cook iniciou o evento fazendo uma justa homenagem a Steve Jobs, que além de ser o mentor do novo Apple Park, também foi o mentor dessa nova Steve Jobs Theater e é agora o mentor espiritual da Apple. Várias menções e várias citações de filosofias e frases do grande Steve Jobs. O primeiro anúncio que a Apple fez foi do Apple Watch Series 3. A nova versão do relógio inteligente mantém o seu design quadrado, contrariando a tendência de mercado de aproximar o produto de um design mais familiar, ou seja, linhas arredondadas mais próximas de um relógio convencional. E este modelo traz como principal novidade a sua total independência do iPhone, já que uma das versões conta com conectividade LTE. Para isso, a Apple modificou a estrutura interna do relógio, que manteve o seu formato e a sua espessura também alinhada com os modelos anteriores, mas substituiu o slot para chip SIM para um chip E-SIM, para que assim o relógio inteligente possa receber a conectividade com o mundo externo, com as funcionalidades e navegação de internet, mas também que ele receba o mesmo número que está sincronizado com o iPhone. Com isso, o usuário pode fazer e receber ligações através do dispositivo e sincronizar e-mails, notificações, mensagens das redes sociais, tudo como se estivesse com o seu smartphone do lado. Saem vantagens os usuários que preferem realizar as suas atividades físicas sem ter o smartphone carregando o tempo todo, podendo ter uma maior liberdade de uso com o relógio inteligente, oferecendo todas as funcionalidades. O Apple Watch Series 3 chega ao mercado no dia 15 de setembro e tem preço inicial sugerido de US$329 na versão sem conectividade LTE e US$349 na versão com conectividade LTE. Na sequência, a Apple apresentou o Apple TV 4K, uma atualização do último modelo apresentado, que trouxe como novidade a possibilidade de armazenar conteúdo e instalar conteúdo na sua unidade de armazenamento. A grande novidade da nova Apple TV é o suporte ao conteúdo em 4K, além de um HDR que é compatível com Dolby e HDR10. Além disso, a Apple prometeu parcerias com diversos fornecedores de conteúdo para atualizar os seus conteúdos em HD para o formato 4K sem custo adicional. O novo Apple TV 4K tem preço sugerido a partir de US$179. Duas das grandes novidades do evento de apresentação da Apple de hoje foram os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Eles são atualizações diretas dos modelos iPhone 7 e iPhone 7 Plus. A Apple salta, sim, a atualização intermediária, torna esta atualização intermediária como uma nova geração do iPhone. O seu design continuou o mesmo, ou seja, a Apple preserva a linha de design adotada no iPhone 6, mas com o novo processador Apple A11. Melhorias pontuais na câmera. Temos uma câmera de melhor qualidade, inclusive a câmera dupla do iPhone 8 Plus está com melhor qualidade sempre com ênfase para o modo retrato. A câmera do iPhone 8 também foi atualizada com melhorias e novos recursos. A tela também foi melhorada. Alguns esquemas de design descrevem os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus como um pouco maiores que os modelos da geração anterior, mas é a Apple seguindo aquela política de adotar melhorias de hardware e software. Sem falar que muitas das novidades que os novos iPhone 8 e 8 Plus vão trazer são por conta do iOS 11. Os novos dispositivos estarão disponíveis nas versões com 32, 128 e 256 GB de armazenamento com preços sugeridos de 699 dólares e seu preço inicial do iPhone 8 e o iPhone 8 Plus a partir de 799 dólares. Os modelos recebem todas as atualizações que a Apple normalmente costuma fazer nos dispositivos e custam 50 dólares mais caros do que a sua geração anterior. Por fim, Tim Cook disse o One More Thing que todos estavam esperando e apresentou o iPhone X Edition ou o iPhone de décimo aniversário. Esse dispositivo é o mais arriscado em termos de design que a Apple lançou ao longo desses últimos 10 anos e muitos já falam que este é um iPhone conceitual e que a Apple estaria muito mais fazendo um experimento para, a partir daí, evoluir o seu conceito dentro desta nova proposta de smartphone. O fato é que finalmente a Apple adota a mesma tendência dos seus principais concorrentes ou alguns dos seus principais concorrentes, oferecendo um iPhone com tela full screen. Ou seja, toda a parte frontal do dispositivo é composto por tela. Estamos falando de uma tela de altíssima resolução e densidade, com 5,8 polegadas e que tem dimensões menores do que o iPhone 8 Plus, que tem uma tela de 5,5 polegadas. Ele tem uma série de sensores na sua parte frontal para trabalhar com o novo Face ID. O Face ID vai ser o responsável por identificar o usuário e realizar o desbloqueio da tela do smartphone, além de liberar funções de pagamento caso elas sejam compatíveis com esse novo sistema. Como o iPhone utiliza uma frontal, que é basicamente toda tela, o dispositivo não tem mais o Touch ID nem o botão Home na parte frontal, utilizando o Face ID para identificar o usuário. Além disso, o dispositivo tem acabamento de cristal na parte frontal e traseira, tem proteção contra água e poeira, assim como muitos esperavam, câmera dupla traseira de 12 megapixels com melhorias em relação ao iPhone 8 Plus, também tem um flash LED de 4 tons ou 4 LEDs na parte traseira entre os dois sensores, câmera frontal com 7 megapixels recebeu o modo retrato e muitas das interações ou das novidades presentes no iOS 11 são compatíveis exclusivamente com este novo iPhone X. Aliás, você agora pode enviar um emoji animado, onde você dubla a voz do emoji e a mensagem é enviada. Todos esses recursos servem para mostrar os novos sistemas de reconhecimento facial e de captura de movimentos que a Apple integrou ao dispositivo. É um modelo com design muito bonito, um modelo com design diferenciado e é um modelo muito caro. O iPhone X estará disponível nas versões com 64 e 256 GB de armazenamento e a versão mais básica com armazenamento menor tem preço inicial sugerido de 999 dólares. A Apple não falou o preço, pelo menos no evento, não falou o preço do iPhone X de 256 GB de armazenamento, mas tudo indica que ele vai custar em torno de 1.299 dólares e o elevado preço é o motivo pelo qual eles não mencionaram no evento de apresentação. O novo iPhone X estará disponível no mercado no mês de novembro, mas as reservas começam no dia 27 de outubro. Para todos os produtos que eu citei nesse post, não há previsão ou preços confirmados para o mercado brasileiro. Para mais informações sobre todos os lançamentos da Apple no dia de hoje, com as características técnicas em detalhes, você confere nos posts lá no Target HD.net. Se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube para receber as notificações, clique na sineta para ser avisado dos novos vídeos e eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba oeduardomoreira. Grande abraço para todo mundo e até a próxima.